Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Mello46, diretamente aqui de Natal, como vocês sabem, já estou na casa nova. Se você perdeu, é porque você não está acompanhando o canal, então volta aí os vídeos, você vai saber porque eu troquei de casa, porque eu estou nessa casa, então confere aí tudinho. E galera, lembrando, hoje é dia das mães, não podia deixar de fazer esse vídeo para minha mãe, que me ajuda bastante, então vai aí um videozinho, não vai ser trollagem, né mãe? Hoje você está de boa, vou fazer um almoço para ela. Então pessoal, já já ela deve estar descendo, quando ela descer, eu vou falar para ela que eu vou fazer o almoço e hoje ela não vai fazer nada, vai sentar ali e só comer. Então vamos que vamos, esperar a minha mãe descer. Ela está descendo ali, galera. Então vamos lá já surpreender ela, né? Bom dia mãe. Oi filho. Obrigada, obrigada. E tu está filmando? Estou filmando porque eu tenho que filmar na especial do dia de hoje. Ah, isso, isso. Vamos arrumar ali o almoço. Preste atenção. Como é dia das mães, vou fazer uma surpresa, que a surpresa não é surpresa, que vai ser um almoço para você. Então hoje você não vai mexer em nada. Não acredito. Senta aqui, ó. Espera aí, você vai fazer almoço, você deve estar numa massa e ir para a cozinha. Vai, senta aí. Ah não, não acredito que hoje é meu dia de folga. Dia de folga. Vou sentar e eu vou é deitar. Então tá bom. Sério mesmo, você vai para a cozinha? Fica aí que eu vou fazer um almoço e já já eu chego. Já já eu chego. Não piso lá, viu? E aí comandante, primeira, estou precisando de uma ajuda para fazer um almoço para minha mãe. Eu sei que você tem um talento especial no camarão, então me ajuda aí, cara. Vamos lá. O camarão já está aqui quase no ponto para... Camarãozinho, ó galera. Aqui vai ser alho e óleo e aqui vai ser o camarão do almoço. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente vai descascar aqui o camarão, né? Esse daqui, ó. Vou botar aqui e fazer no alho e óleo, né? Exato, porque ele fica mantendo o rabinho dele e fica com a apresentação na hora que frita, mais bonito e maior. Show! Então vamos lá. Então vamos lá, galera. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Parabéns! Show de bola! Então, galera, vou finalizando esse vídeo, né, diferenciado, fazendo esse almoço. Rapaz, estou até suado, hein? O negócio de cozinha é complicado, mas está valendo. Então, mais uma vez, no canso de agradecer, né? Você que estou chegando agora, seja bem-vindo. Ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e deixe aquele like. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Tchau!